Aí, liberais, São Gonçalo! Dois famílias, vermelho e branco! Vai, Magica, Vila, Toro! Vamo lá! Nas águas, nas águas, vida, O Niviado, a profecia, Nem contava, queimava, beijava, vová, O rosto negrão refletia, Olhava a menina, que era a luz da tua sina, Do que olhar o cantilheiro, A roça do meu rio de janeiro, Camargo, receita da nossa, Bocha da natura, da intolerância, De muitos devotos, de pouca virtude, Direto ao valor da letitude, Sangue de fio, no rabo de arraia, Liberdade é hora, em noite de luar, Incorporada no giro da saia, Alva forreada no acócuta, Sangue de fio, no rabo de arraia, Liberdade é hora, em noite de luar, Incorporada no giro da saia, Alva forreada no acócuta, E ora, ora pelos anjos protegida, Ora com o demônio de seara, Filha alertada no divino, No rosário de santana, Abençoada, E a fé, Lembrando o sagrado coração, E a morada de Deus, A fé, Perdeu a tal sonha da redenção, Em cada palavra, A voz retida não se dá, No interno da esperança já raiou, No novo dia, Alçando o campeão, É, Batucaê, E treva a coroa, Da vida do ouro, A chanta é dentro da malta, Na chapa vai consagrar, Rosa Maria do povo, É, Batucaê, E treva a coroa, Na vida do ouro, A chanta é dentro da malta, E a chapa vai consagrar, Rosa Maria do povo, Na chapa, As águas ruidas, Muniria da profecia, Enquanto a lágrima beijava o mar, No rosto negro me descia, Fora na avenida, Quem é a luz da polacina, No seu olho é o canjeiro, A rocha do meu rio de janeiro, Caminho, E a venta da vaca, Rosa Maria do povo, Tá em tolerância, De muitos revolvos, De pouca virtude, Que leva o valor da nebitude, Sangue de piolo, No cabo de arraia, E metade é orelos de timo, E com morada do gilu da saia, Água folia da lua, Corruda, Sangue de piolo, No cabo de arraia, E metade é orelos de timo, E com morada do gilu da saia, Água folia da lua, Corruda, E ora, Ora pelos anjos, Correcida, Ora por demônios, Que se arra, E na lembrada do divino, No gozado de santana, Abençoada, Abençoada, Eu, 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 Música No seu olhar o canjeiro A roça do meu rio de chameiro Carabino Respeitada a dança Bojada da dor Da intolerância De muitos erotos De pouca avitude Que era o valor da desigude Sonhos de fio Lula, puxa, raia De verdade é o rei doitivo Incorporada no giro da saia Com a alforriada Lula, puxa, raia Sonhos de fio Lula, puxa, raia De verdade é o rei doitivo Incorporada no giro da saia Com a alforriada Lula, puxa, raia Ora pelos asos Protegida Ora por demônios de ciada Filha alegrada No divino Do mosteiro de Santana Abençoada A fé É para a luz da ver o coração É a morada de Deus A fé Vendeu a tão sonhada redenção Em cada palavra A voz é de catocicão No interno das velas Da jamaio Do mosteiro de Santana De verdade é o rei do centro colê Música 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 Música